Moradores de vários bairros de Trindade reclamam da grande quantidade de buracos no asfalto da região. Problema piora nessa época de chuvas e em muitos casos só tapar os buracos já não resolve mais o problema. Eu fui lá e mostro agora pra você. Em vários bairros o asfalto, ou o que restou dele, se transformou em armadilhas. Na Vila Pai Eterno, os buracos no asfalto estão por todos os lados, um ao lado do outro. Na Chácara Santa Luzia, também em Trindade, a situação não é diferente. Os moradores, claro, reclamam. Prefeitura aí, tem que tomar providência aqui, tá acontecendo acidente, tá acontecendo muito acidente aqui, olha o buraqueira que tá aqui. No Jardim Escala também tem... No setor Maísa, região leste de Trindade, a situação é ainda pior. Diante de tantos buracos no asfalto, os comerciantes da rua Buriti Alegre decidiram colocar pedras e blocos de concreto para ajudar os motoristas que passam por aqui. Depois que os vídeos dos comerciantes colocando pedras nos buracos começaram a circular nas redes sociais, a prefeitura mandou tapar os buracos no setor Maísa. Só que os problemas... Essa aqui é a rua onde os comerciantes apareceram colocando pedras para tapar os buracos. Um dia depois deles fazerem esse serviço, a prefeitura de Trindade esteve aqui e jogou essa massa asfáltica aqui. A gente pode ver que vários pontos foram reemendados, fizeram aqui um tapa-buraco, mas o Guilherme e o Fernando, que apareceram nas imagens colocando as pedras aqui, estavam dizendo pra gente que isso aqui é um serviço que não vai durar muito tempo. É, inclusive semana passada eles fizeram esse mesmo serviço, quando foi no final de semana mesmo já saiu tudo. Agora, qual seria a solução ideal para esse ponto aqui? O certo era arrancar todinho esse asfalto, né? Arrancar todinho e fazer de novo, né? A boca de novo... E aqui não tem galerias pluviais? Não. E como a água do Raio de Sol sai tudo dessa rua, né? Desse teatro do Raio de Sol. E ele é quase o quarteirão inteiro, né? Então, na verdade, deveria fazer as galerias e refazer o asfalto? Isso. Porque do jeito que tá aqui, é isso que logo, logo vai sair? É, toda semana eles estão fazendo isso aí, né? Toda semana. E não resolve o problema? E não resolve. O Fabiano, que também apareceu nas imagens, colocando pedras aqui nos buracos... O buraco tá bem pra baixo do asfalto, 30 centímetros pra baixo. Isso aqui já tá... O buraco já tá dando na terra lá, né? Certamente. Essa brita aqui joga e espalha. Se você andar ali na rua, ali pra baixo, você vai ver brita dessa rua aqui no setor todo. Duas chuvas, lava tudo. Não adianta. Isso aqui tem que arrancar, fazer de novo, colocar uma boca de lobo. Você acha quanto tempo vai durar isso aqui? Uma chuva, né? Primeira chuva já vai sair tudo? Lava toda essa brita deles aí. Vai parar lá embaixo. Se não fizer a galeria e não refazer o asfalto, não vai adiantar de nada? Não. Esse remendo aí... É uma rua movimentada, né? Uma rua bastante movimentada. Agora, nos dias de chuva, quando tem buraco, quer dizer, muitos carros passam e acabam jogando lama aqui pra vocês? Jogando lama. Calçada aqui mesmo, tem que lavar todo dia. Você já viu acidente também, hein? Já, muitos acidentes. Quem vê a chuva, alaga aqui, os motoqueiros não vê os buracos, acaba que caindo. O carro também passa, acaba com os pneus dos carros e é isso. E esse trabalho que foi feito aqui, você acha que vai dar algum resultado ou não? Não. Isso aqui é toda semana. Eles vêm, passam essa maquiagem deles aí e pronto. O Abadil, que é um dos moradores aqui da região, estava dizendo pra gente que não é só essa rua que estava ou está com problema, né, Abadil? É, todo o setor aqui, Maísa, Ponta Caiana, Califórnia, setor de Trindade, todos eles estão assim, todos buracados. Agora, esse trabalho que eles fazem aqui não vai resolver por muito tempo. Só faz isso aqui, é só espalhar ativo aqui, fizeram esses buracos aqui, é o tanto de buracos que estão aqui ainda. Quanto tempo vai durar isso aqui? Primeira chuva, se hoje chover. O movimento aqui é intenso, os buracos também, e por isso os moradores acreditam que só esse tapa buraco aqui não vai resolver. Até porque taparam alguns buracos, mas já tem buraco aberto aqui de novo, né? Tem, aí só tampa os maiores. Aí fica aqui, ó, agora ia estar só aquelas locas aqui, ó. O Max Wesley, ele que também é moradudo aqui, estava até dizendo pra gente, né, vocês até brincam com a situação, você nunca viu essa rua sem buraco. Não, há 40 anos que eu moro aqui na região, eu nunca vi, na verdade, essa rua aqui sem nenhum buraco. Mesmo em época de seca? Mesmo na época de seca, o prefeito não olha, os vereadores não olham, aqui inclusive brita. Aí, infelizmente, nem tá chovendo, você tá vendo que nem tá chovendo, o assalto tá saindo na minha mão. Com os carros passando aqui, aí sai tudo? Passar, sai. Aí criança cai de bicicleta, pessoas caem de moto, pessoas saem do raio de sol, caem de compra e as autoridades não fazem nada. Foram feitos ofícios, mandou pra prefeitura, eles ficam com jogo de empurra. Goiânia tem que ajudar, Trindade tem que ajudar, e nós, que pagamos imposto todo mês, e nós fica na mão? Apesar de alguns buracos terem sido tapados ali do outro lado, Kleber, dá pra gente ver vários outros buracos que também já tinham sido tapados, né? Isso, que também já tinham sido tapados, que hoje não resolve tampar mais a massa, e o que eles falam é massa asfáltica, esse negócio aqui, já não prega nos buracos mais. Pedaços, né? São aqui placas de piche, né? De asfalto, que todo esse material tinha sido colocado lá na rua, mas com a chuva, a água da chuva joga todo esse material de volta aqui. Olha a quantidade aqui de material, massa asfáltica aqui, aqui também tem mais material, ali na frente, olha a quantidade de pedaços, todos esses pedaços aqui de brita, de asfalto, isso aqui teria vindo parar aqui com a força da água. Olha aí, são pedaços, isso aqui deve sair e deve parar nesse ponto, como a gente pode ver aqui. Ou seja, para onde a água da chuva vai, vai levando pedaços aqui de asfalto, essa massa asfáltica que sai, inclusive, os pedaços aqui nesse trecho, bem na divisa de Goiânia com Trindade. E a Avenida Elizabeth Marques, que é essa aqui, ela é bem extensa, é uma avenida comercial, e desse ponto que nós estamos aqui já é Goiânia. Lá na parte de cima é Trindade, e a gente olha aqui de fora a fora, a gente ainda vê pedaços aqui, de material asfáltico, muito pedaço de massa asfáltica. Tem muito pedaço, sujeira, capim, tudo. Vamos abaixar aqui para a gente ver, olha aqui, isso aqui, que está entrando, inclusive, aqui na galeria, isso aqui era remendo da parte de cima. Da parte de cima, lá de cima, que eles vêm recapiando de lá de cima, aí vem a chuva, vai entrar e toca os dois lados. Então, o tapa-buracos aqui, ele traz, é outro problema. Isso, outro problema, que entope, né, tudinho, aí joga, ela surgiu toda a base da minha tenda, ela tudinho, né. São três bocas aqui, todas estão entupidas. Todas, todas, os dois lados, tem mais lá para baixo também. Vamos lá, próxima a sua banca, vamos mostrar aqui, vamos atravessar rapidinho aqui para a gente... Recapear não, tem que desentupir os bueiros também. Como fica na divisa de Goiânia com Trindade? Aí, o recapiamento só de Trindade, daqui para lá de Trindade, só mexe aqui de lá, foi de cá não. Então, essa parte de cá de Goiânia está abandonada? Está abandonada. Aqui na Avenida Goiânia, o problema também se repete. Olha ali, os motoristas precisam fazer uma espécie de zigue-zague para conseguir passar aqui nessa região. A gente observa que até um pneu foi colocado aqui, o Cleber está mostrando para a gente. São muitos buracos aqui nesse trecho. Aqui, os moradores colocaram até um pneu para tentar facilitar. Ali na frente, olha o tamanho grande de veículos que vêm lá do Maísa e descem em direção a J060, na saída para a região central de Trindade. Olha aí, os carros grandes, os motoristas até que conseguem passar, mas os carros menores e os motociclistas sofrem muito aqui nessa região. Quando vem carro aqui, nos dois sentidos, um dos veículos precisa parar para que o outro possa passar. Olha aí, os motoristas têm que enfrentar isso aqui para passar pela Avenida Goiânia, que fica bem na divisa de Goiânia com Trindade. E setor Barcelos. Esse vídeo mostra os buracos no residencial Araguaia. Se durante o dia os buracos trazem problemas, imagine quando escurece. A precariedade na iluminação pública de vários bairros de Trindade piora ainda mais a situação. Chegar ou sair de casa é um verdadeiro desafio. E por aqui, algumas obras como rede de esgoto e galerias pluviais, ao invés de benefícios, estão virando problemas para os moradores. Acabei de construir minha calçada novinha, mandei fazer, paguei caro. E aqui, ó, tá. É um problema sério, né, amigo? A situação está complicada. E eu já, eu fico pensando o seguinte, as prefeituras não conseguem fazer aquilo que se faz das rodovias, né? Que tem um buraco, eles fazem um recorte, um quadrado ali e refaz todas as camadas do asfalto. Faz a compactação, terra, brita, aquela coisa toda. Isso aí, gente, é só jogar dinheiro fora o tal do tapa-buracos, do jeito que é feito hoje pelas prefeituras, não só de Goiânia, mas de região metropolitana também. Diante desse tanto de reclamação, lá na terra do NEM, né, que é diviso de Goiânia com Trindade, sobre essa situação, a prefeitura de Goiânia informou que uma equipe foi designada para fazer a manutenção asfáltica da Avenida Elizabeth Marques, da Avenida Goiânia e da Rua Buriti. Já a prefeitura de Trindade disse que uma empresa terceirizada está sendo feita, mas é preciso levar em consideração o período chuvoso. A prefeitura disse que um levantamento dos locais para sanar o problema da drenagem das ruas já está em andamento. Quanto à iluminação pública, equipes fazem o mapeamento dos locais que precisam da troca de lâmpadas ou reparos na rede. Na região leste, a população, região leste de Trindade, né, a população pode pedir o serviço por meio do WhatsApp 991636577 ou pelos telefones de Trindade. Então, fica aí, gente, dois questionamentos. Por que que não se faz? Pode até demorar um pouco mais, mas o serviço vai durar mais. E no caso da iluminação, por que que não se coloca ali uma iluminação de LED e fica essa luz vermelha que mais parece uma penumbra? Isso é um problema de Goiás, é um problema sério de Goiás.